Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Daqui é a Catetoro. Bem pessoal, o vídeo de hoje é a conversa com e desta vez o convidado é o Diogo Pereira que foi meu colega numa escola superior onde eu estudei. Espero que gostem do vídeo, se gostarem deixem like, se são novos no canal subscrevam e o vídeo desta vez foi gravado numa videochamada porque ele está numa cidade, pelo que vão perceber pela conversa, e eu estou noutra. Por isso, espero que gostam da conversa porque está muito interessante e, além disso, nós no fim da conversa apresentámos a vocês um desafio. Por isso, fiquem atentos. Diogo Pereira, um jovem de 28 anos, que é cego, mas consegue fazer a vida minimamente normal. Até andou na escola superior, trabalha e toca instrumentos musicais. Então, vamos passar à conversa com ele. Olá, Diogo. Boa tarde, Catarina. É um gosto enorme estar a conversar contigo e, pronto, e com os seguidores também do teu canal de Catetoro e é sempre um prazer estar a conversar contigo. Obrigada eu pela tua disponibilidade para esta conversa. De nada. Bom dia. Vamos lá começar, então. Como é que surgiu esse problema de saúde? Olha, este problema de saúde são vários problemas de saúde, no fundo. Mas a cegueira, pronto, foi detetada porque, aparentemente, eu já terei nascido assim. é algo que ainda não se sabe, mas aparentemente já terei nascido assim. Isto foi descoberto aos três meses e meio, porque eu tive uma hemorragia cerebral e comecei a sangrar muito das vistas. Pronto, depois a minha mãe foi para o hospital comigo e achava um pouco normal, porque aparentemente uma pessoa sangrar dos olhos é mais normal, digamos assim, com 100 ou 70 anos, não, com um bebê de três meses e meio, não é? E foram investigar e fizeram essa investigação toda e é que perceberam que eu não via. Depois, aos três anos de idade, foi operada um canco na cabeça, que pronto, as pessoas pensavam-se que estava relacionado com o problema de visão, mas não estava. Aos 11 anos, este mesmo cancro desapareceu da cabeça e teve sequelas no esófago e aos 15 anos eu tive um transplante de... fiz o transplante de metálogo óssea porque os globos brancos já não produziam e então o meu sistema imunitário, pronto, não produzindo globos brancos, estava sujeito a muitas infecções e estava sujeito a muitos internamentos, como foi o caso até aos 16 anos de idade. Tive bastante internamento, passei, quase que passei a minha parte da minha vida tanto no hospital como em casa e pronto, e então foi o meu problema de saúde, pronto, surgiu dessa forma. São vários problemas de saúde, porque eu tenho quatro doenças raras, que é o amoroso congénita de Leber, que é o nervo óptico que fica seco, que provoca a ausência de visão, a doença granulomatosa crónica, que era a que provocava a ausência de globos brancos, sim, neste caso a ausência de globos brancos, e a doença de asterixis e a doença de coreia, que provocavam, neste caso tem a ver com os problemas musculares e sobretudo com os tremores, porque eu tremo muito, e então tem a ver com os problemas musculares, mas o meu problema de saúde surgiu dessa forma, Catarina. Ok, e depois realmente é bastante complicado, mas apesar disso tudo, tiveste um bom percurso escolar? Sim, dentro dos possíveis, sim, onde senti maiores dificuldades foi na faculdade, e pronto, e fui sentindo a espaços alguma explosão, porque, pronto, havia crianças que me perguntavam se eu não via o que é que lá estava ali a fazer, pronto, e havia pessoas que perguntavam à minha mãe se eu não via porque é que me levava aos locais, se eu não via porque é que me levava aos locais e por aí fora, mas sim, fui tendo um bom percurso escolar, sim, pode ser que sim, apesar de algumas coisas como, por exemplo, os livros, quando era para dar as matérias chegarem tarde, já as matérias deducidadas, algumas até, alguns desses manuais até chegavam já, o ano estava terminado, mas, mas dentro dos possíveis, pode ser que foi um bom percurso escolar, sim, Catarina. Como já foi referido na minha introdução, tu tocas alguns instrumentos, como é que aprendeste a tocar? Olha, eu aprendi de ouvido, pronto, eu pode-se dizer, como diz a música, passa repetição, como diz a música, pode-se dizer que nasci para a música, pronto, eu comecei a tocar órgão desde pequenino, e mais recentemente toco o acordeão e toco concertina, mas pode-se dizer que aprendi de ouvido. E tocas os instrumentos só em casa, para a tua família e para os teus amigos, ou costumas tocar noutras situações? Não, eu costumo tocar em vários contextos, ou seja, eu tenho o canal do YouTube, que vocês podem consultar, se assim o entenderem, a página Diogo Pereira ao Herói, e na página de Facebook da Academia Sénior da Casa do Povo Castro de Aire, que é o meu local de trabalho, também lá faço bastantes, também lá tem bastantes animações minhas. Portanto, essas duas páginas, depois se o seguidor quiser consultar, faça favor e consulte, porque acho que vai gostar dos conteúdos que lá estão. Mas sim, tenho, toco na, tenho essas duas páginas, como disse, toco na turna dos 60, da Academia Sénior da Casa do Povo Castro de Aire, toco no Rancho Flores da Aldeia de Mosteiro, também de Castro de Aire, este verão tem sido um verão cheio com atuações, mas sim, toco, toco nesses dois contextos, quando não, quando não toco, pronto, às vezes que a pessoa me pede para tocar, estou num café ou assim, a pessoa pede-me para tocar e eu toco, mas toco, toco sobretudo nesses dois contextos, Catarina, na turna dos 60, da Academia Sénior da Casa do Povo Castro de Aire e no Rancho Flores da Aldeia de Mosteiro, também de Castro de Aire. Então, agora, é uma pergunta mais de opinião, para dares a tua opinião. Sim. Na tua opinião, a cidade que frequentas está preparada para as pessoas com algumas incapacidades? É sim, eu agora, pronto, eu estou-te a falar a partir da localidade de Picão, Conselho de Castro de Aire, que é de onde eu sou natural, de resto, eu frequento aqui Picão, frequento Castro de Aire e, pronto, também frequentava Viseu quando estava a estudar. Pronto, é sim, Viseu teve algumas melhorias, como, por exemplo, quando é a passar nas passadeiras, que tem um piso diferente do outro piso, quando não é nas passadeiras, teve algumas melhorias, mas ainda poucas, no sentido em que, por exemplo, quando é os postos nos passeios, é uma coisa com que me deparo bastante, quando é os carros também lá estacionados, também é uma coisa, é um obstáculo tremendo, por exemplo, quando quer circular com a bengala, que as estradas não são de alcatrão, a bengala prende, já tem que ser com a ajuda de alguém, ou seja, digamos que no geral, o país ainda não está preparado, pronto, para as pessoas com incapacidade, lá está, as escadas sem corrimão também, por exemplo, ou seja, no geral, digamos que o país ainda não está preparado, para as pessoas com incapacidade, sobretudo com incapacidades visuais, portanto, respondendo à tua pergunta, ainda não está preparado, Catarina. E falar então em o país não estar preparado, achas que foi complicado conseguir arranjar emprego? No meu caso não, mas eu tenho consciência que foi uma coisa de sorte. Passar pela etapa de inscrição no centro de emprego, e agora, digamos que estou no programa SEI, não é? Pronto, e agora estou a trabalhar por esse programa. Exato. Então, e trabalhas no que sonhaste trabalhar? Mais ou menos, é assim. Na parte de animar os idosos, estou feliz porque é uma coisa que eu gosto de fazer, de animar, porque contribui para a parte da música, e assim é uma coisa que eu gosto de fazer. No entanto, o curso que eu tirei não era o curso que eu sonhava tirar, porque, pronto, eu sonhava tirar comunicação social, mas a verdade é que, pronto, como tinha que preencher uma declaração e como não via, já estragou tudo, entre aspas, não é? Ou seja, sinto-me realizado, mas o curso que eu tirei não me senti feliz ao tirá-lo, ó Catarina, porque gostava da comunicação social, lá está. Pronto. Tens alguma cor favorita? Se sim, qual e porquê? Ok, Catarina. Eu costumo associar as cores aos clubes, à parte do futebol, que é uma coisa que eu gosto. Aliás, eu a comunicação social gostava, só depois percebi que não era possível a parte, ou seja, já agora fazer uma pequena ressalva, se não se pode ir por uma área da comunicação, pode-se ir por outras, não é? Ou seja, isto para te dizer o quê? Eu, quando era mesmo criança, criança, sempre sonhei seguir a parte do jornalismo desportivo, só que depois, na parte, quando entrei na adolescência, percebi que não era possível, apesar de querer seguir a parte do jornalismo desportivo, mas percebi que não era possível por causa das narrações, não é? E das reportagens de pista e por aí fora. Mas lá está, não é possível seguir o jornalismo desportivo, mas pode seguir por parte da locução ou por parte do outro jornalismo, não é? Mas isto para te dizer o quê? Eu sempre gostei desportivo, nomeadamente de futebol, e então associei as cores aos clubes, não é? E então, nesse aspecto, posso dizer que gosto do vermelho por causa da questão do Benfica, lá está, começou o Benfica no coração, e posso dizer que gosto do vermelho, que a minha co-favorite é o vermelho, por esse aspecto. Porquê o vermelho? Para ti como é que é o vermelho? Ah, pronto, eu associo, pronto, associo as cores a objetos, ou seja, dito de outra maneira, por exemplo, o azul associou ao céu, ao céu, digo, o azul associou ao céu, o amarelo associou ao sol, o vermelho associou ao sangue, e por exemplo, quando está, quando associou ao sangue e ao calor, isto é, ao calor no sentido em que, por exemplo, quando tens uma ferida, ou quando tens com o chão, ou assim, que a coisa fica vermelha, fica muito quente, não é? Ou seja, o verde, a alface, ou seja, faço essa associação, como é que eu te explicar, faço, faço, faço essa, a associação aos objetos, lá está. Sim. Pronto, então, a nossa conversa foi esta, agradeço-te, se os subscritores, então, quiserem, podemos fazer uma parte 2, não é, Diogo? Sim, estou disponível para isso, com certeza. Pronto, então, se quiserem uma parte 2, teremos todo o gosto em, em fazer a parte 2, é só vocês pedirem que nós fazemos, até podem mandar sugestões de perguntas, dúvidas que tenham, o Diogo, acho que está disponível para responder. Claro que sim, se até tornaria a conversa mais dinâmica, na minha opinião. Exatamente, interagir com os subscritores, pronto. Sim. Então, mais uma vez, obrigada pela disponibilidade, Diogo, e até à próxima. Até à próxima. Obrigado, Bem, pessoal, este foi o vídeo, espero que tenham gostado, se gostaram, deixem like, se são novos no canal, subscrevam, e já sabem, até ao próximo vídeo.